Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Cloud Surfer Next, da ONU. Música Ano passado a ONU ganhou definitivamente meu respeito e admiração com o lançamento do Cloud Surfer 7, um dos melhores tênis de corrida de 2023. A chegada do Cloud Surfer Next me deixou animadíssimo. Em teoria, era a evolução do Cloud Surfer 7, afinal, tem Next no nome. Ele possui o mesmo e bom sistema Cloud Tech Phase de amortecimento. É 10% mais pesado e um pouco mais caro. E olha, tornou-se a maior decepção do ano. Música Quando eu corri com um pé de cada, pude notar que toda a magia da experiência de corrida do Cloud Surfer 7 havia desaparecido. O ajuste é ok, levou uma nota 7,5 e é truto size. E é um pouco mais largo do que deveria ser. Mas é no conforto e amortecimento que a coisa pega. Ele vem com uma nova composição de espuma mais dura e menos responsiva. WTF? Nota 7. Com isso, a experiência de corrida perdeu muito. Ela ainda é estável e razoavelmente confortável. Mas ficou longe do retorno de energia proporcionado pelo Cloud Surfer 7. Nota 7,5. Nesse ponto, eu já estou de má vontade, mas tenho que admitir que ele é muito bonito. Nota 8 em estilo. Agora, R$ 1.000 por um tênis de baixa performance, que é inferior a seu par, não merece mais do que uma nota 5 em custo-benefício. Aproveite que o Cloud Surfer 7 está por menos de R$ 1.800. E não dê bola para o Cloud Surfer Next. E usando a minha decepcionada metodologia de média pandeirada, chegamos a uma nota final baixa de 6,9 para o Cloud Surfer Next, da ONU. Saiu o line-up do Lollapalooza. Então, semana Lollapalooza. O Cloud Surfer Next.